Na imagem, o falso vendedor aparece de uniforme e com crachá. Ele diz que representa uma marca famosa, mas na verdade é um estelionatário. O falso vendedor chegou aqui na loja e para descobrir o nome da dona, ele conversou primeiro com o funcionário lá do lado de fora. Quando ele chegou aqui dentro, ele já foi na operadora de caixa falando o nome da dona. Isso facilitou até para ele aplicar o gosto. É verdade, ele chegou falando como se fosse já conhecido, algum vendedor conhecido perguntando onde a dona Laura estava. Falou que ela tinha pedido para eu deixar o pedido e para eu passar o valor para ele. O que ele pediu para você? Ele pediu 560. Aí ele falou assim, como não tinha no caixa, e ela não tinha falado que ia deixar alguma coisa, aí ele pegou e falou assim, não, me passa só esse valor, mais tarde eu venho, deixo a nota e entrego a outra mercadoria. Ele pegou o dinheiro que tinha no caixa? Foi, foi. Não me recordo muito bem não, mas tinha mais ou menos uns 500 reais, só que não tinha como ficar sem nada no caixa. Passou 300? Eu tive que, aí eu passei os 300. Aí ele falou que depois receberia. Depois voltaria, mais tarde, né, trazendo o pedido e a outra caixa. E ele aparentemente estava de uniforme, com crachá. Com crachá, com tipo roupa de uniforme, roupa social, todo arrumado, bem vestido. Tinha um pedido também? É, tinha um pedido. E no bloquinho tem a marca, tudinho? Tem a marca, tudo. Ele foi, ele, maior atenção para mim conferir, olhou tudo, eu falei, não, então tá, tá certo. Do lado de fora, os funcionários estavam ali, viram um carro, tinha algum carro, por exemplo, que tinha a marca do preso? Não, estava um carro normal, né, um Fiesta branco, parece, né. Aí estava esse Fiesta branco lá, com a mulher do lado de fora. E aí, só que a gente, assim, a princípio nem desconfiou, né. Só descobriu que era um golpe quando a Laura chegou e falou que não tinha. Foi, porque ela tem, ela sabe, né, tudo que entra e que sai. Só que aí, esse dia, eu nem me liguei de ligar para ela, para falar que está um pedido aqui. E fingiu também que estava falando com ela? Aham. Deu a entender que estava falando com ela, né. Ele estava no telefone? Uhum, foi. Bom de conversa, você já tinha visto ele outra vez? É, ele ainda brincou com a gente, nós estávamos recebendo outra mercadoria aqui, aí ele pegou e falou assim, nossa, é barato, né, dá para vender melhor, não sei o que, tirar 50%, falando, sabe, como se entendesse do que ele estava falando, né. Ele sabia muito bem que ele, quem mexe com mercadoria há muito tempo. Como que foi sua reação quando a Laura falou, isso é um golpe, nós caímos em golpe? Olha, eu levei um susto, porque eu nunca imaginei que poderia acontecer, né. O que acontece de alguns casos do fornecedor entregar e já querer receber na hora? Tem alguns, mas ela já me deixa avisado, só que nesse dia, como tinha assim, um pouquinho de gente, eu não prestei muita atenção. Aí foi a hora que aconteceu. É, aí deu mais segurança de, como ele falou assim, não, a dona Laura pediu para você pegar. Aí passou confiança, né. Quando a dona chegou na empresa, descobriu que era um golpe. Buscou as imagens das câmeras e viu quem era o golpista. O caso foi parar na televisão e nas redes sociais. Laura conseguiu encontrar o estelionatário, que foi levado para a delegacia, mas não ficou preso porque não era flagrante. Eu já sabia que ele ia sair. Ele só não saiu primeiro que eu, porque eu dei o depoimento primeiro, senão ele teria saído primeiro. A comerciante procurou a delegacia para registrar uma ocorrência. Depois que a imagem foi divulgada, já apareceram outras quatro vítimas que reconheceram o mesmo golpista. Eles têm os problemas deles e não querem aparecer agora, porque está trabalhando muito, corrido e não dá, mas eles vão registrar. Tem que ser assim, né. Serve até de alerta para outras pessoas que foram vítimas, de repente até desse mesmo. Porque se não registrar, para ele fica cômodo, né. Ganhou o dinheiro, vai embora. Fica ótimo, com certeza tem mais, porque é muita gente humilde, tem muito comércio pequenininho, com gente humilde, que não vê maldade nas pessoas.